Bem-vindos de volta, agora vou mostrar o Nero, ok? O Nero que eu uso aqui é o Nero Start Smart Acho que isso é até a versão dele, deixa eu ver se tem algum ponto que ele mostra aqui a versão Deixa eu ver aqui, applications, deixa eu passar isso aqui logo para o português É aqui, dá um clique aqui nesse Configure e em Language, você procura lá, vem descendo aqui, português Português Brasil, beleza? Então já passei para o português Pode clicar aqui e dá um sim Bom, então eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, criar um CD com dados Exemplo, você tem uma quantidade de fotos que você quer passar para o CD Criar um... deixa eu ver aqui, cadê? Aqui ó, DVD de dados, tá? Você tem uma quantidade de fotos que não cabe um CD Tipo, é maior que 700 MB, então você tem que usar um DVD Então você vai criar um DVD de dados, mas o processo é o mesmo Aqui, copiar um CD e aqui copiar um DVD, ok? Vamos começar com criar um CD de dados Ah... deixa eu apagar esse negócio aqui, chato É... vamos lá, criar um CD de dados Olha como é que é simples, gente, muito simples mesmo Então clique aqui Ele vai abrir uma janelinha onde você vai jogar os arquivos para queimar no CD Só que, observa o seguinte, olha aqui uma margem vermelha, ó 700 MB, não é isso? É justamente a capacidade de um CD Então, quer dizer, se você tiver mais que 700 MB de foto para copiar Você não vai poder usar um CD, você tem que usar um DVD, tá? E o limite máximo de um DVD são 4.7 GB Que daria 4.700 MB, ok? Bom, clica aqui em Add, de adicionar Deixa eu ver aqui, eu vou pegar umas fotos aqui dos meus documentos Minhas imagens Mostra de imagens Tá, vou pegar essas 4 aqui, ó Vou clicar nessa primeira Seguro o Shift e clico na última lá Para selecionar uma bateria de arquivos em série, né? Agora clico aqui e arrasto lá para dentro, ó Tá ok? Outra coisa Deixa eu ver aqui, é... Botar em Desktop E... Deixa eu ver aqui Dados é... opa, não Meu computador Dados é... Deixa eu ver... Música, tem música aqui Então eu tenho... MPB aqui Eu posso fazer assim, ó Cliquei e arrastei para cá A pasta, tá? Ele vai preenchendo aqui Vou voltar para lá Eu posso também... Deixa eu entrar aqui em Forró Eu posso, ó Selecionar aqui essa E vou segurar o Shift até essa aqui Posso clicar em Add, tá? Dá no mesmo Quando eu achar que tá bom, tá? Quando eu terminar Todos os... Os dados que eu quero colocar aqui Eu clico em Finish it Tá ok? Então... O que tá aqui É tudo o que eu quero que vá proceder O pessoal é que não pode passar Essa marcazinha vermelha aqui Tá? Uma outra forma seria a seguinte, ó Deixa eu ver aqui Eu vou... Eu quero passar Essa partinha Trabalhos pra cá Eu posso pegar Clicar, clicar, arrastar E soltar aqui na área branca Tá ok? Baixinha Cursos Clico, arrasto E solto Tá ok? Muito fácil mesmo Então... Next Pra avançar Aqui O seguinte Permitir arquivos Que arquivos sejam adicionados depois Tá? Allow files to be added later Então você vai permitir o seguinte Deixa eu dar um back aqui Deixa eu voltar Olha só Dos 700 MB disponíveis no CD Eu tô usando 100 e pouco 100 MB Então não vale a pena pra... Pra... Pra mim fechar esse DVD Então se eu clicar aqui, ó Eu tenho que... Clicar Eu tenho que permitir que arquivos sejam adicionados depois Que aí eu posso aproveitar Aquela área... É... Que sobrou Aqueles 600 MB lá Não é isso? É 700 MB o total Se eu usei 100 Sobrou cerca de 600 MB aí Tá joia? Então se você quiser... É... Poder reaproveitar esse mesmo CD Você tem que marcar... Esse negócio aqui Tá ok? É... Número de cópias Imagina que você quer fazer 10 cópias 5 cópias desse... Desse... Marca 5 aqui E dá um... Um burn Um... Queimar, tá? Ele vai jogar esses... Esses arquivos pro CD Sendo que... Você... Consegue usar ou essa opção Ou essa Se eu marcar aqui, ó Ele volta lá pra 1 Tá? Você não tem como... Como fazer isso... Como usar as duas não Simultaneamente não Ok? Ou você grava um número maior de cópias Ou você permite que elas sejam adicionadas depois Ou seja, é um disco multi-seção Dá um burn aqui Ele vai ejetar o... A tua... A tua bandeja É... O... O CD virgem já poderia estar lá dentro Tá? Se não estiver Ele vai ejetar E vai dizer aqui o seguinte, ó Desculpe A sua... A sua compilação não pode ser feita nesse... Nesse tipo de... De disco Ah tá, perdão É que ele viu aqui, ó Que tem um... Um DVD aqui dentro É... Por favor Insira um disco É... Do tipo correto É... Ou então modifica as configurações da sua... Compilação Para fazê-la compatível com o disco corrente Trocando em nudos Coloca o CD Porque você disse que quer fazer um CD de dados Ou muda Faz um DVD de dados Tá ok? Então o que deveria já estar ali dentro Seria um CD virgem Aqui, ó Disco requerido para a compilação CD é... Ou CDRW Tá ok? Ou CD normal Ou CD regravável Bom Feito isso Ele ia começar a gravar A queimar o CD E depois ia... Ele vai encher uma barrinha aqui De 0 até 100% E no fim das contas Vai aparecer uma janelinha Chamada... É... Ok Finish Então você Dá um ok Exit Para sair E ponto final Tá feita a tua... A tua cópia de dados Da tua máquina Para o teu CD Ok? Vou dar um cancelar aqui Ó Abortado pelo usuário Ok Next Exit Bom Até a próxima Até logo Tchau, tchau